Tô com saudade do seu corpo nu no espelho Aquele beijo com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser domiga nele ainda hoje, dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento E faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz Olha que faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz Faz amor comigo só hoje Tô com saudade do seu corpo nu no espelho Aquele beijo com sabor de babalo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser domiga nele ainda hoje, dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento E faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz Olha que faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz Faz amor comigo só hoje Tá chegando os meninos, tá chegando os sapatos, vem pra cá Começou, arrasta o sofá, chama o tio, a tia, vovô, a vovó Padaria chegou na área, chegou a padaria, chegou a alegria Começou o sabadão, animado hoje Pessoal que veio de Goiôrê E de qual outra cidade mais? Campina da Lagoa Campina da Lagoa, abraço pessoal Nossa audiência incrível nessa região Goiôrê tinha um baile famoso do Havaí A gente ia pra lá de zero, fizemos caravão circulando lá também Campina da Lagoa, abraço pessoal da rádio Todo mundo sempre ligado aqui no trabalho circulando Rodrigo, César e Rafael Os caras são chiques, mostra aqui Vem cá mostrar pra vocês Os caras são chiques, rapaz Olha lá, olha só, tapetando os meninos aí Olha no meio dos meninos aqui Tudo certo, tudo bom? Tudo certo Você é de Campina? Campina da Lagoa E você é de Goiôrê Por que que é de Goiôrê? Japonês, né? Até era dos japonês, né? Mas é a primeira vez que eu vejo um japonês tocar acordeon, sanfona Acordeon, sanfona, gaita Você é de japonês, você é de japonês? Sou nada, rapaz Nada? Ih, também que não te contou Tão brincando Tão brincadeira Mais uma parte pra Rodrigo, César e Rafael Quer seguir no Instagram? Tá aí, ó Instagram dos meninos e segue os meninos aí Quanto tempo a dupla nova? É dupla nova Na verdade o Rafa tocava com o irmão dele Aí o irmão dele saiu fora, abandonou, né Rafa? Deixou de tocar E eu entrei agora Estamos começando faz um mês mais ou menos Ah, mas você já viu, mas de carreira já tem estrada Não, eu tocava solo, o Rafa tocava com o irmão dele Aí nós se embolamos É, os caras tem bagagem, rapaz Os caras tem bagagem Tá aí, Rodrigo, César, Rafael Daqui a pouco nós tocamos mais Vem comigo, vem comigo Tem DJ também aqui Solta o som aí, DJ Adriano Solta aí, vamos ver, vamos curtir Vem comigo, vamos lá Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu mochão É, Rita Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool Puro, Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta a desgramada Vem, Rita, vem, Rita Chega aí, chega aí, que salvador, Rita Vem com mais, vem com mais Chegou o salvadão DJ Adriano, mais uma vez Tudo jóia Tamo junto aí, mais uma vez, hein Você vê, esse é o cara que mixa a Rita, não é verdade? Opa, é o cara da Rita, chama aí A música não pode faltar Essa não pode, hein Nunca pode faltar Consegui você, como é que é, arroba DJ? Arroba DJ Adriano Moreira Chama lá no Instagram Adriano Moreira, Adriano Moreira Sabadão, é isso aí Alegria, é o padaria chegando Tamo pro Sabadão DJ, a gente já não tá vindo mais Quem tá de sonoplastia aqui Mostra aqui, ó Grande Diegão, daí, Diego? E aí, pada, beleza? É, o Diegão sempre tá ajudando mais, hein Tá achando que o programa ao vivo é assim É cheio de gente trabalhando E ninguém fazendo coisa nenhuma, tá vendo? É o Sabadão, tá aí, ó Começou o programa Quer seguir o padaria, ó Como é que faz seguir o padaria? Mostra aí, mostra aí, ó Arroba padaria, Garminha aí, ó Vamos chegar a 30 mil seguidores já essa semana aí Se Deus quiser, ó Segue aí, nós aí, ó Quer ganhar prêmios? Tem o programa de hoje, sabe o que tem? Sorteio Vitaflora Você vai ficar ligado Tem um kit sensacional do Vitaflora Mas tem que seguir Vitaflora, é Arroba Vitaflora Segue lá, marca dois amigos Temos também aí, sabe o que? Vestibular Verão da FAG Sensacional Baú do Circulando hoje Uma festa incrível do baú do Circulando Tem, sabe o que também? Formaturas, fotoclique Muito mais pra vocês Então fica ligado que o programa tá começando só Tem DJ? Tem Globo Acertanete Tem Alegria Como eu falo pra você aí Padaria, Sabadão, Sabadão Tamo junto aí Vamos fazer o seguinte Vamos tocar mais uma Rodrigo, César e Rafael pra vocês aí O que que vão tocar aí? Você toca de tudo um pouco? O que que é? Vamos fazendo o Jô Gomes, né Que tá bombando aí Tá bombando? Tá bombando, nós vamos tocar, né Os caras tocam de tudo Jô Gomes com Rodrigo, César e Rafael E Jair Menda, sabe o que? Formaturas, fotoclique Vamos lá Bora Assim Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te pegar de novo O teu beijo me Ah, ah, ah E tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio Já tá se toda se parada Tô mexendo o calçado Tá mexendo o calçado Você manda ali? Letras, FAG A gente fala assim Que as turmas que se misturam É bom porque você conhece novas pessoas Com certeza, com certeza E da tua turma, tá todo mundo aí? Todo mundo aqui Faltam um pouquinho ainda Mas já eles vão chegar Vai, tá animado Claro Vai ter entrada Vai, vamos lá Vai com as músicas Com certeza Com músicas você vai entrar Glad you came Make you glad you came The sun goes down The stars come out And all that counts Is here right now My universe Will never be the same I'm glad you came I'm glad you came A realização de um sonho meu e da turma toda Família Família sempre em primeiro lugar Eles ficaram lutando junto com você Mas hoje eles estão mais felizes Mais felizes eu acho A gente tá aqui transbordando de felicidade Porque foi, olha Foi puxado Valeu, valeu E aqui tá o único Bendito fruto, né? No meio dessa mulherada aí Único, bendito fruto Como é que é passar em 4, 5 anos Essas mulheres aí Porque o cara aguentar A mulher falando é fácil Foi difícil A hora que todas começaram a falar Deu um ruim na cabeça Mas tamo aí Fala pra mim Superou as expectativas Hoje a formatura da Fotoclick, hein? Com certeza Tá muito bom Eu amei a decoração Amei a comida Gostei de tudo Tá perfeito Muitos formandos estão assistindo Muitos acadêmicos assistem o nosso programa E sempre a gente pode falar Da Fotoclick Você recomendaria a Fotoclick Pra de repente das pessoas? Com certeza Essa empresa surpreende todo mundo E vale a pena o dinheiro que a gente investe Tá tudo como você imaginava essa noite? Tá melhor Circulando formaturas Fotoclick Solada Maria, tudo bem? Bem, e você? Ela que cursava, né? Já é formando agora de letras A nossa faculdade É a faculdade da sua e da minha vida Gostou de fazer a faculdade da Fag? Como? Gostou de fazer a faculdade da Fag? Sim Recomenda a Fag A Fag é uma das melhores faculdades com certeza da região, não é verdade? É maravilhosa A estrutura é muito boa Os professores são maravilhosos Então assim, não tem nada que eu falo que é ruim lá dentro Legal E depois também você recomenda a Fotoclick? Como é que tá a formatura? Viu? A formatura tá excelente Todo mundo é muito responsável Tá todo mundo cuidando muito bem da gente A formatura tá sensacional Decoração, banda, show, entrada Maravilhosa A banda já conhecia, é maravilhosa A decoração tá maravilhosa também Tudo, tudo, tudo Valeu a pena Porque você luta 4, 5 anos de repente Fala assim Ah, tem que fazer a formatura Porque eu também quando me formei eu fiz Vale a pena, não vale? Vale muito a pena No começo a gente começou em vários formandos E alguns não puderam fazer Mas eu fiquei lá firme e forte Porque eu queria muito fazer a formatura Valeu toda a produção Muito Tchau Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no par Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real DJ no carpete Quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo supernatural Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real DJ Adriano faz a festa com o Silvio Fernando E aí, DJ Adriano Som legal, som legal O que tá tocando? Opa, tá tocando o Lucas Beats aqui, hein? Lucas Beats, ó galera Ó, galera Som da moda Solta aí, solta o som Vou ver, vou ver Vá É, meu Deus do céu Tamo chegando Tamo lá, tamo lá Som legal, som legal Segue aí, ó Arroba DJ Adriano Opa, DJ Adriano Moreira Moreira, Moreira Moreira sai, Moreira Segue aí, segue o menino aí Segue o menino com o sabadão Falando o seguinte Conferiu aí Fotoclick foi maturas Vai começar a temporada, viu gente É, já tamo em outubro, né? Mês de outubro Mês do Halloween Mês da Nossa Senhora Mês das crianças Meu Deus Outubro é o mês repleto Mês do rosa Outubro rosa É, prevenção do câncer Das mulheres também E a galera tá em casa Tá curtindo, tá na barra circulando Um abraço pessoal da Fotoclick Vamos começar as temporadas Graças a Deus E vai pro rápido No trabalho comercial Mais anos e pro intervalo Vamos pro intervalo Com uma música Se tem mais uma aí Toca uma Vamos lá então Rodrigo César Pai Solta mais uma aí Vamos pro intervalo Essa aqui pra quem gosta De música romântica Assim Primeiramente Guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Assim Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando forte São dois corações disputando quem é o mais forte E eu só com raiva me atacando quem é o mais forte Eu só com raiva me atacando quem é o mais forte E eu só com raiva me atacando quem é o mais forte E eu só com raiva me atacando quem é o mais forte